Aqui não tem um autorista, pelo menos no meio que eu convivo, as pessoas que eu conheço, não tem quem não foi multado por um radar aqui em Curitiba. Ah, sim. Hã? Mas em São Paulo. Não é verdade? Você já foi multado, Brinco? Já foi multado? Paulico? Paulico? Baiano? Doutora Márcia? Faz tempo que não sou em Curitiba, em São Paulo sou mais campeã nisso, né? Ah, tá, mas não é Curitiba. Mas faz tempo que... Curitiba. Faz tempo, mas já fui, já fui. Mas agora, depois das novas mudanças aí, eu já fui também. Então, deu aqui 90%. Acho que deu 100, né? Quase 100%. Quase 100% aqui no estúdio de pessoas que foram multadas por radar. E aí tem um outro detalhe. O problema não é nem a velocidade. O problema é que tem vias que mudam o limite de velocidade. O motorista se perde. Esse é o terror. Não é verdade? Aí tem lugar que você passa que é 40. Você acha que é 60 virou 50. Você acha que é 50, tá 40. E aí você fica nesse joguinho numérico. E todo mundo tem a sensação de que aumentaram os radares em Curitiba. Mas acho que não é a sensação, acho que aumentaram mesmo. A prefeitura diz que não. Como assim? Não é isso, Thaís Travessori? A Thaís vai trazer uma reportagem completa. Vamos tratar desse assunto aqui agora. O que você acha? O que você que está me assistindo aí acha? Você concorda? Você acha que aumentou o número de radares aqui em Curitiba ou não? Você acha que aumentou ou não? Inclusive, eu quero dizer o seguinte. Que nós convidamos o pessoal da prefeitura para esse debate aí. Mas parece que não vieram. Thaís Travessori, vamos lá com você. Bochasson, vamos lá então falar desse assunto dos radares. É um assunto polêmico, viu? E como você perguntou agora, será que quem está assistindo já recebeu multa? Se não recebeu multa por excesso de velocidade? Ou conhece alguém claramente que também já recebeu multa por excesso de velocidade? A prefeitura disse que não existiu aumento de radares. Mas essa é a sensação de muita gente, né? Com as placas e principalmente o fato de muitas ruas ter essa mudança de velocidade em vários trechos. Você vai passando e aí vai mudando essa placa. 30, 40, 50. É assunto polêmico. Por isso que durante a manhã nós produzimos uma reportagem exatamente sobre isso. Porque nós tivemos acesso a dados que falam que aqui em Curitiba tem um número. Você vai assistir a reportagem e você vai ver do que eu estou falando já no comecinho dessa reportagem. A cada um segundo, um motorista foi multado aqui em Curitiba. Isso eu estou falando só nesses primeiros seis meses. Vamos assistir a reportagem e quando eu voltar eu vou te contar quanto é que foi arrecadado com os valores dessas multas. Vamos ver. O motorista que está pisando demais no acelerador ou seria a fiscalização que tem aumentado as chances de quem dirige receber uma multa. Algumas ruas exigem velocidades diferentes em trechos próximos, como aqui na 7 de setembro. 40 km por hora, de repente 50 km por hora, de repente 30. Você não sabe nem o que você vai corresponder à velocidade do carro. Muda muito, né? De 20 para 40, para 50, 70. Tem que ficar meio ligado, né? Na área calma, por exemplo, a velocidade é de 30 km por hora. Mas perceba nessa imagem do nosso repórter cinematográfico. A 50 metros daqui, a velocidade máxima já é outra, 40. Outros trechos são de 50 km por hora. É 30, 40, 50 e 60. Você nunca sabe qual que é a velocidade que você tem que estar andando. Então é bem difícil. Já levou multa por isso? Ainda não, porque eu cuido muito. Esses são dados divulgados pelo DETRAN. No primeiro semestre, foram aplicadas 219.787 infrações por desrespeito ao limite de velocidade, em até 20% do permitido. O excesso de velocidade foi o que mais gerou mudas aos motoristas na capital. Entre as infrações mais cometidas, também a implementação. Das 10 ruas com mais acidentes em Curitiba, tiveram o limite de velocidade reduzido para 50 km por hora. Visconde de Guarapuava, Silva Jardim, Brigadeiro Franco, Vitor Ferreira do Amaral e João Bétega. Motoristas que conversaram com a nossa equipe de reportagem, relatam dificuldade de se adaptar. Em 28 anos de carteira de habilitação, o Juarez recebeu 7 multas. Ele é um motorista cuidadoso e, para ele, o maior problema é a mudança de limite de velocidade numa mesma rua. Eu rodo Curitiba inteira, região metropolitana, todo dia. Não paro o dia todo. Sempre, às vezes, uma multinha ou outra a gente leva. Você é cuidadoso? Sou cuidadoso, mas, às vezes, a gente não consegue ver tudo. É um descuido, o velocímetro sobe e a multa chega. É, é impressionante. Eu achei aquele envelope, né, que você vai pegar na caixa do correio. Rapaz, já dá um frio na barriga que eu vou te falar, viu? Ô, Thaís Traveçola, a gente convidou até a prefeitura para participar com a gente, mas eles mandaram só respostas que nós fizemos, né, a nossa produção fez. E aí, eles enviaram as respostas para algumas situações. O que eles disseram, Thaís? Ô, Jásson, a nossa produção fez algumas perguntas para a prefeitura sobre os radares. O que eles disseram? Primeiro, não temos aumento no número de radares, apesar dessa impressão de muitos motoristas. Redução de velocidade máxima em algumas vias? Sim. Também o que eles disseram, valor arrecadado neste ano, estamos falando até essa quarta-feira, dia 27, com as multas de trânsito. R$ 77.817.895,34. Peraí, peraí, ô, Thaís. Vamos repetir, estamos falando aqui em mais de R$ 77 milhões. É, não, eu ia pedir exatamente isso para você repetir, R$ 77 milhões, até o dia 27 aqui, foi arrecadado já este ano. E para onde está indo esse dinheiro, Thaís? Exatamente, Jásson, quando eu recebi esse número, eu até fiz questão de perguntar para o Guilherme Barchique, da nossa produção, é isso mesmo? Ele confirmou que sim. Eu estou falando, então, dos seis primeiros meses deste ano, do começo ali de janeiro até agora, a última quarta-feira, dia 27 de julho. O valor exato arrecadado de multas de trânsito aqui em Curitiba. Vou repetir, R$ 77.817.895,34. Também perguntamos onde esse dinheiro é investido, sobre a destinação. Sinalização de ruas e vias, fiscalização e policiamento, engenharia de tráfego e campo e educação no trânsito. O que a prefeitura também explicou, que legalmente o município, Jásson, deve investir 70% do arrecadado no trânsito, mas a opção da administração é aplicar 100% do valor. Sobre a redução de acidentes, também perguntamos, porque teve essa justificativa, né, da redução de velocidade em alguns trechos, como é o caso da 7 de setembro, por conta dos acidentes. O que eles disseram? Sobre a redução dos acidentes, não foi feito esse recorte ainda, até porque o processo de alteração da velocidade máxima das vias está em andamento. Claro que de toda essa resposta, o que mais chama a atenção aqui é esse valor, né, 77 milhões, isso em apenas seis meses com multas de trânsito. A gente sabe aqui que é uma forma de, é, do motorista se comportar no trânsito, envolve a segurança de todo mundo, mas por outro lado tem a reclamação dos motoristas. Todos que conversaram com a gente, falaram dessa dificuldade de saber lidar com os radares, porque é um deslize, é uma questão de você acelerar um pouquinho mais. Se você passou no de 40, de repente você já está no de 30, aí vai fazer o quê? É o caso, por exemplo, que eu quis mostrar para vocês da 7 de setembro. Era uma distância ali de 50 metros. Então, se você passou no 40, para chegar na placa de 30, ali já com o radar, é muito curtinho o espaço. Realmente está uma vergonha estas questões de radares com velocidade diferentes. Tudo para arrecadar. Mensagem da Ana aqui no nosso WhatsApp. Absurdo esses radares. Muda de 50 para 60 sem a gente perceber. Falou aqui o Acelio. Aí, o número de radares aumentou sim muito. O problema maior são os limites de velocidade que reduziram. Atrapalha muito o trânsito, pois nos radares de 40, os motoristas passam a 30 ou menos. Nos de 50, passam a 40 ou menos. Atrasa demais e gera um trânsito absurdo, diz o Lucas, comentando com a gente aqui também no nosso WhatsApp aqui do Balanço Geral. Mas agora, 77 milhões se arrecadou aí em seis meses, né? 13 milhões por mês. Quanto, doutor? 13 por mês. Já fez as contas? 13 milhões por mês. Arredondadinho. As ruas de Curitiba agora vão ficar uma beleza. Ah, Gil, vai dar para... Não precisamos nem de pneu poder mandar descalço. Eu acho que dessa vez agora vai sair o asfalto lá da Gabriel Curisco Domingues, que liga a Praça do Carmo, a Praça Menonita. Eu acho que agora sai, então, né? Tantos outros lugares aí que a gente tem... Vamos mostrar uma... O que é essa matéria da Bruna? É aqui em Curitiba, meu diretor? No meio asfalto ou é na região metropolitana? É no Curitiba. Né? Que tem... Nós vamos trazer uma reportagem aí daqui a pouco sobre o meio asfalto. A rua tem asfalto de um lado, do outro lado não tem. Mas eu não tenho certeza de ser em Curitiba. Hã? Há branchas. Ah, é Curitiba. Há... Acho que dá pra fazer outro meio asfalto agora. Eu acho que agora dá. Com todo esse dinheiro fizeram meio asfalto só ali na rua, no Abranches. Você não sabia disso? De um lado tem asfalto, do outro lado não tem. 77 milhões, gente. Agora tem que investir, né? Tem que investir no trânsito. Melhoria, sinalização, a gente sabe. A Prefeitura disse que vai fazer isso. Que vai investir 100%. A intenção é investir os 100%. Taís Travensolli, obrigado pelas informações aí, mas é um assunto assim, todo mundo, né? É, eu conheço pelo menos, as pessoas que eu conheço, que eu convivo, assim, não tem quem não reclama dessa situação dos radares e dos limites de velocidade confusos que a gente tem aqui em Curitiba. Obrigado, Taís Travensolli. E quem vem aqui pra Curitiba também, se eu vou perguntar pra ele, é capaz que ele já levou multa nos radares aqui em Curitiba também, quando ele vem visitar a família aqui. Deixa eu perguntar. Conexão...